Fala família Superação, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para vocês aí. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. E se você não é inscrito ainda, então já vá se inscrevendo no canal aí, tá bom? Ativando o sininho e explodindo o botão do joia, beleza? Porque hoje eu vou falar o quanto que é bom se divertir nesse tipo de brinquedo aqui, ó, tá vendo? Como também é muito perigoso. Então fique ligado no vídeo aí, viu? Que eu vou estar contando aí o pequeno acidente que aconteceu aqui no nosso Aquapark WD aqui. Mas tá tudo bem, viu? Bom, galera, antes de eu falar o que que aconteceu aqui no Clube WD aqui no Aquapark, eu quero mandar um super salve aqui para esse amigo do canal aqui que ele já é inscrito, o Valdir, lá da cidade de São Paulo, mas os pais dele moram aqui na cidade de Rio Real. Então um super salve é para você aí, Valdir. Super abraço para você e a família aí, beleza? E você que está assistindo o vídeo quer que o Jonathan Gonçalves mande um super salve para você? É muito simples. Deixe no comentário aí para mim de onde você está assistindo esse vídeo. O próximo escolhido pode ser você, beleza? Bom, galera, vamos direto ao ponto aqui. Vamos falar do quanto que é divertido você brincar, se divertir num aquapark, num clube aquático, né? Que existe vários tipos de águas e tobogãs aí. É muito divertido, mas desde que você brinque com bastante responsabilidade. Porque, ó, por exemplo, aqui tem esse toboáguas aqui, ó, caracol, beleza? Ele é da hora, muito da hora brincar nele. Mas também a gente temos esse daqui, ó, olha só. Esse aqui é o mais insano, tá vendo, ó? Ó, ele pega bastante velocidade. Então um toboágua desse, ele já foi feito pra quê? Pra você brincar com responsabilidade. Porque quando você descer daqui de cima aqui, ó, você vai atingir uma certa velocidade até você cair na piscina aqui, ó. E aproximadamente aí tem um metro e sessenta de fundura, beleza? Mas tem o quê? Sempre tem aquelas pessoas que quer descer do jeito mais hardcore. Descer de cabeça, descer de costa, e isso já se torna um pouco perigoso. Porque vamos dizer assim, de cada cem pessoas que desce de cabeça isso aqui, com certeza vai acontecer um acidente, gente. Porque depende muito da forma que você vai sair no toboágua aqui, ó, certo? Da forma que você vai mergulhar ele aqui, ó. Então hoje aconteceu isso aqui com o meu amigo Tiaguinho. Ele tava aqui se divertindo no Aquapark WD. Infelizmente ele desceu de cabeça, né? Ele desceu de cabeça e ele entrou com tudo na água, certo? Ele foi direto pro chão. Ele acabou abrindo um corte desse tamanho aqui na testa, ó. Vocês vão ver na imagem aí, ó, que foi um corte bastante profundo. Foi uma pancada bastante forte. Deixou todos assustados aqui. A gente correu rapidamente aí pra UPA, né? E foi feito os primeiros socorros aí. Aí, ó, ó, agora tá aqui, ó, tá na enfermaria, tá na UPA aqui de Rio Real. O tobogã do Aquapark é feito pra descer de bunda. Não é pra descer de cabeça. Ó o que que aprontou aí, ó, ó. Abriu um lascão assim, ó, ó, desse tamanho aqui, ó, na testa. Agora vai tomar uns pontinhos e vai ficar de moio. Fala aqui pro pessoal, você vai descer de novo de cabeça no tobogã? Nem tobogã. Ai, tobogã, você pra casa cabruca, vai, bate bora. Não vai descer mais, né? Rapaz, tá doido. Bom, o Thiaguinho recebendo os primeiros socorros aí, ó. Tá sendo feita a saturação, né? Bom, pra falar nossa linguagem popular, vai tomar uns dez pontinhos aí na testa, pra ficar ligeiro. Bom, gente, antes de tomar os pontos aqui na testa, né, porque o corte foi bastante grande, eu quero ressaltar que ele vai fazer o raio-x agora da cabeça e deixar bem claro que o coração dele não presta, não, viu? Então não adianta levar pro Faustão. Faustão deve levar. É, não adianta, o coração dele não presta, então não adianta levar nem pro Faustão. O Faustão que se vire. Não vai comprar meu coraçãozinho aqui por cinco milhões, não. Se der seis, eu vendo, viu? O bagulho tá doido, mano. A situação. Vai descer de cabeça. Tô pior que bebo. Eu não bebi, viu? Tô pior que bebo. Foi descer de cabeça aqui, ó, o que aconteceu, ó. Abriu a cabeça, ó. Que fique de lição, né? Ó, agora vai tomar uns pontinhos na testa aí, ó. Vai descer de cabeça de novo? Nunca mais, né? Bom, galera, é isso aí. O Thiaguinho já tá na casa dele. Já saiu da UPA. Já tomou todos os medicamentos. Tá super bem, tá? Ele só ficou com uma cicatriz bem da hora na testa aqui. Ele pegou aí aproximadamente doze pontos na testa. E olha só a altura disso aqui, ó. É um toboágua aí. Muito hardcore. Da hora mesmo pra você brincar. Pra você se divertir. Mas é aquilo que eu estou falando. Desde que você brinca com responsabilidade. Porque isso aqui foi feito pra você descer sentado, deitado. E não de cabeça. O clube aqui que a gente tem na cidade de Rio Real, o Aquapark WD, eles não trazem muita segurança. É um clube muito da hora. Tem bastante segurança nele. Você se diverte com total segurança. Mas o que acontece? As pessoas querem procurar momentos radicais, né? Descer um toboágua desse aqui de cabeça, com certeza, vai trazer algum tipo de problema. Pode ser que não aconteça na primeira vez, na segunda, ou na terceira. Mas uma hora, sempre acontece o acidente. Porque isso aqui, não foi feito pra descer de cabeça. Tá certo, galera? Então o intuito do vídeo é isso aí. É mostrar pra vocês que a gente temos um lugar que dá a hora pra se divertir. Mas a gente tem que também aprender a se divertir, né? Se divertir com bastante responsabilidade. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês gostaram do vídeo aí. Se gostou do vídeo aí, exploda o botão do like, beleza? Você que está chegando agora, se inscreva no canal. Deixe um comentário aí pro Tiaguinho. Beleza? E tamo junto. Eu sou o Jonathan Gonçalves do canal Superação. E você está aqui conhecendo os perigos que é você descer de cabeça um toboáguas desse aí, ó. Porque ele pega bastante velocidade. Fica a dica aí, tá bom? Se divirta, mas com responsabilidade. Até os próximos vídeos. Deixe um comentário pra mim aí e exploda o like, beleza? Beleza?